Olá você ligado nos conteúdos da Comebol Libertadores, você que tá aí no Facebook ligadinho também no YouTube da Copa, você viu aqui que eu já tô muito bem acompanhado aqui com Yara Fantoni, eu sou Márcio Porto né, e a gente vai comandar hoje agora mais um Glória Eterna muito especial, porque o convidado sabe o que é uma Glória Eterna por mais de uma ocasião. Yara, tudo bem? Tudo bem, que prazer estar aqui com você hoje Esse sabe o que é uma Glória Eterna, Márcio Porto. Conhece muito dos brasileiros, talvez seja o que mais conhece, ou um dos que mais conhece, pelo menos. O que mais tem visto a rede balançar ao longo da história né. É sim, tem gente que tá querendo roubar esse recorde dele, a gente vai falar disso com ele, se ele já tá se sentindo ameaçado, o torcedor já deve mais ou menos saber, porque a gente tá falando dele, o maior, o brasileiro com mais gols na história da Libertadores, dois títulos conquistados com a camisa de Vasco e de São Paulo, futebol clube, eu tô falando claro, do Luizão. Muito bem-vindo Luizão aqui ao Glória Eterna, pra gente é uma honra gigantesca receber você aqui nos nossos estúdios, tamanha lenda que você é dessa competição. Obrigado pelo carinho, Porto, Yara, minha maritaquinha aí, minha parceira, né, minha amiga. É um prazer estar aqui participando desse programa, porque é glória eterna, né, a gente tem tudo a ver com a Libertadores, né, Libertadores acho que tem minha cara, né, tem meu estilo de jogo, né, que é de luta, é uma competição que todos os clubes do Brasil têm vontade de vencer quem não venceu e quem venceu quer vencer de novo, porque é uma glória mesmo, é algo diferente, acho que pro jogador de futebol sul-americano, né, é o máximo da carreira é ganhar uma Libertadores, né, como você falou, eu ganhei duas, cheguei em duas semifinais, até hoje sou brasileiro com mais gols em todas as edições, né, com 29 gols em 42 jogos, uma artilheira em uma única edição, né, com 15 em 13 jogos, acho que essa marca, como você falou, a outra vão bater com certeza, né, mas essa acho que é muito difícil você fazer 15 gols em 13 jogos, né, então isso é uma, eu sou o segundo maior da história, né, que eu sou um fez 17 e até hoje tô entre os 10, né, então isso é uma glória mesmo, né, naquela época a gente nunca pensava, né, porque senão eu ia brigar pra bater pênalti, né, são 29 sem gols de pênalti, sem bola parada, nada, então é impressionante, é impressionante mesmo, é uma alegria, é uma satisfação, são 17 anos com esse recorde de fazer um 29 gols, então é uma coisa assim maravilhosa, porque a gente imaginar que o menino de Rubinéia, né, uma cidade pequena, poder ter esse recorde, né, é uma coisa magnífica assim, de ser lembrado por, por assim, entrar pra história de uma competição como é a Comebol Libertadores. Você é autêntico, camisa 9, óbvio, sempre foi goleador, essa é a sua principal marca dos clubes que você passou, que foram tantos e sempre brilhando muito, mas na Libertadores você era insaciável, então, porque provou da glória eterna uma vez, ficou com gostinho, foi lá e de novo, 98 pelo Vasco, 2005 pelo São Paulo, monte de gol. É uma história assim, porque eu tava na Espanha, né, jogando pelo Lacorunha, e o Rico foi pra Lacorunha pra me contratar, e ele mesmo falou pra mim assim, poxa, você não precisa fazer gol em competição nenhuma, eu quero que você faça gol na Libertadores, aquilo ficou na minha cabeça, cara, e eu, poxa, o estilo de jogo, eu gostava daquele estádio, as pessoas, né, a torcida te xingando, guspindo lá, jogando objetos em você, aquela adrenalina da Libertadores, eu fui entender mesmo que era Libertadores, quando, pelo Vasco, nós perdemos pro Grêmio, de 1x0, perdemos pro Chivas, 1x0, empatamos com a América do México, de 1x1. E a gente achou que a nossa torcida já tava desacreditada da gente, né, cara, e de repente a gente chega em São Januário, aquela rua pra chegar ali, aquela loucura, o torcedor balançando o nosso ônibus, lotou São Januário, e a gente tinha que ganhar os dois jogos e empatar um, e eu faço dois gols lindos, né, poxa, com um chute que eu não sou, era muito de chutar forte, assim, sempre foi mais tirando o goleiro, e uma cabeçada linda contra o Grêmio, depois eu faço, poxa, dois gols maravilhosos, um assim, um dos gols mais bonitos, assim, pela jogada que eu fiz contra o Chivas, então eu entendi o que era Libertadores, sabe, e aquilo ficou marcado pra minha vida, e dali em diante, né, fazendo os gols das finais, entrei pra história do Vasco mesmo, fiz o gol das finais, fui artilheiro do clube na Libertadores, com sete gols, e ganhamos o título, o título mais importante da história do Vasco, né, aí eu fui entender o que era Libertadores, eu vi que eu tinha tudo a ver com ela mesmo. A grandeza, é um mister Libertadores. É um mister Libertadores, tem algo que te marca que é mais importante dessas duas conquistas, algum momento que quando você fala Libertadores, o que que vem na sua cabeça? Olha, vem tudo, né, vem principalmente os gols em finais, né, ia ser legal se o último jogo pelo Vasco fosse em São Januário, né, porque a gente comemorar com a nossa torcida, porque você ganhar o título junto com a tua torcida é diferente, como eu ganhei com o São Paulo em 2005, o estádio inteiro pedindo pra eu ficar, né, eu tinha assinado um contrato com o Japão, meu joelho já não tava tão bom, né, foi assim, ali pra mim foi uma... aquele momento, né, por eu ter passado por Palmeiras, Corinthians, Guarani, né, e chegar no São Paulo no final da minha carreira, poder entrar pra história do clube, né, no São Paulo Brasil, havia um... né, 12 anos que não ganhava algo importante, né, eu vim desacreditado, né, pela... A própria Libertadores Mundial, né, em 93. E aí você vai, faz gol em final, entra pra história do clube, né, poxa, então foi assim, momentos assim, e também pelo Corinthians em 2000, né, eu fiz 15 gols com a camisa do Corinthians em uma única edição, né, em 13 jogos, infelizmente a gente não foi pra final, né, então lembro de todos os gols contra o Palmeiras, os gols contra o Rosário Central, foram importantíssimos, né, o gol contra o Atlético Mineiro, o seu Atlético Mineiro lá em Minas, mas é porque foi um gol muito bonito, né, um gol assim com o Marcelo cruza a bola, ele viu eu entrando, eu desvio de cabeça, tiro do Veloso, mas foram assim momentos maravilhosos, né, eu acho que era, quando as pessoas me perguntam, você tem saudade do futebol? Eu falei, eu tenho bastante, mas eu tenho mais saudade da Libertadores. Que beleza, hein, que beleza, tem cenas marcantes suas, essa que você disse do São Paulo, você se emociona, você, quando faz o gol, você chora, né, porque você já tava ali sabendo que era a sua despedida do clube que você tava conquistando, essa cena ficou muito marcada pro torcedor de São Paulo, que você faz o gol, sai comemorando com o seu tradicional gesto e você vai, você se emociona bastante, né? É porque, se você reparar, o autor é me tirar do jogo, aí eu pedi pra ficar mais um pouco, e a hora que eu faço o gol e saio chorando, né, eu vou ali pro lado do pessoal que tava aquecendo, poxa, vem o time inteiro, cara, vem o banco de reserva, vem os ajuda-roupeiro, massagista, vem tudo pra me abraçar, entendeu? Porque eu sabia que era o último jogo meu com a camisa do São Paulo, o pessoal sabia. Então, foi um momento, assim, muito marcante na minha vida, né? Então, não tem como não esquecer. Pra mim, foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Você chegar num clube, né, como eu falei, no final da carreira, ter jogado pelos rivais, ser ido nos rivais e chegar num clube e você ter tanto carinho em tanto pouco tempo, né, é uma coisa incrível, assim, pra vida de um atleta, né, de um jogador de futebol. Você teve um feeling ali naquele momento, quando você pede pro autor pra ficar? Eu tinha, porque naquele jogo eu joguei muito bem e eu quase não finalizei. Eu acho que eu nem finalizei naquele jogo. Só preparando o jogado. É. Abrindo espaço. Abrindo espaço, escorando, meu pivô. Eu dei o passe pro Danilo de calcanhar, né, que ele chutou, a Moroso fez o gol. Então, foi assim, eu mais joguei pra equipe, eu quase não me lembro de ter finalizado naquele jogo. E sempre tem que sobrar uma bola pro centroavante. Pro centroavante, quando sobra. Ou sair sem o meu. Eu sabia que ia fazer o gol. Sabe, você tem essa percepção, você tem esse... Eu falei, vai sobrar uma, vai sobrar uma. Na hora que eu vejo a Moroso ali, a menina pro fundo, eu falei, ah... Ela vai vir no segundo pau. Porque eu sempre combinei com meus amigos, assim, tempo que eu jogava, né. Onde tá aquela bola ali, onde o Moroso vai cruzar, sempre um segundo pau, né. Sempre dá uma cavadinha, né. Porque ali o pessoal sempre vai tentar achar que o cara vai cruzar no primeiro pau, aquela bola rápida. Então, eu sempre, você vê que tem três ou quatro jogadores me marcando e eu finalizo sozinho. Sozinho. O Amoroso inteligente pra caramba também. Vocês já se conheciam desde a época de Guarani. Foi uma dupla juntos, começaram juntos. Foi muito emocionante. Mas tem uma curiosidade que a gente fez, né, antes da final da Libertadores, Palmeiras e Santos, uma entrevista com o Rony, né. E o Rony pede no final, a gente fala, ah, quero uma dica. E aí o Luizão vira pra ele, vai no segundo pau que é gol. Não é o Rony, mas o Rony vai pro Breno Lopes pra fazer o gol. E aí o Luizão falou, eu avisei que era no segundo pau. Colocou a bola, né, colocou a bola no segundo pau. É porque, eu falo pra todos assim, até pro meu filho que tá jogando, o centroavante ele tem que ficar no segundo pau. Porque se a bola vai no primeiro, ele consegue antecipar ir pro primeiro. Se ele fica no primeiro, não tem como ele voltar pra ele conseguir pegar a bola no segundo. Então, isso a gente vai aprendendo, né, vai... O posicionamento. O posicionamento com a idade, né, com os treinamentos. Eu treinei muito, né, hoje eu brinco assim, por exemplo, até esse tempo atrás de uma entrevista meio polêmica, falando do Vinícius Júnior. Eu não chamei ele de burro, falei burro de finalizar, entendeu? Porque ele é um grande jogador, e eu falei isso na entrevista, ele joga muito, mas não sabe finalizar. Acho que depois que ele ouviu a minha entrevista, ele começou a treinar, porque ele começou a tirar do goleiro. Ele chegava na frente do gol, só estava por cima, com força. E às vezes não é força, é jeito. Ele é o menino que se treinar, finalização, ele vai ser um dos melhores, vai ser o melhor do mundo fácil, porque saber fazer outras coisas, ele sabe. Mas fazer gol, o potencial que ele tem é muito grande. Conjeção. Você vê o Mbappé, tanto que ele melhorou. Com certeza é o treinamento, né? O treinamento faz você aprender. Naqueles dias eu tinha tomado uns copos a mais, né? O filtro diminuiu um pouco. É, então, mas eu não fui uma expressão. Essa expressão que a gente fala de burro, fraco, é uma expressão que a gente usa no meio da bola. Sabe assim, bem, bem. Mas aí quando você fala publicamente, assusta pelo peso que dá. Eu estava com o Mbappé, então a gente fala no meio de brincadeira. É uma resenha. Mas não é, por exemplo, eu falei do Pedro. Poxa, o Pedro, eu falo que o Pedro é jogador de seleção brasileira desde quando ele começou. Você vê que agora, depois que eu dei essa entrevista, acho que ele viu que ele tem um potencial muito grande e não pode ficar quieto no banco do Flamengo. Ele tem que incomodar o Gabigol, incomodar o treinador do Flamengo. Não o Gabigol, o Gabigol é um jogador, né? Mas ele não pode ficar com o potencial que ele tem. Se o Pedro está jogando, não só no Flamengo, como qualquer equipe do Brasil, com certeza o Pedro estava entre os oito que o Tite convocou agora. E aí é isso que eu falo, disputar uma Copa do Mundo, são quatro em quatro anos. Difícil, né? É difícil, por exemplo, assim, poxa, eu achei que eu em 98 não fui, fui em 2002. Então, eu acho que o Pedro, assim, vai ser difícil o Tite convocar ele. Mas ele está colocando uma pulga na cabeça do Tite, né? Então, o Pedro está aí, você vê. É difícil perder gol, sabe fazer gol. Ele também prepara, ele tem características parecidas com a sua, né? Você se vê um pouco. Para mim, desde quando ele começou, eu acho que nove de seleção brasileira é ele e o Cunha. De nove. Nove em nove, né? Nove é autêntico. É, autêntico. Agora, atacantes pelo lado tem bastante aí, né? Muitos. Muitos aí. Você vê, foram convocados oito e o Pedro não está. Então, se ele estivesse jogando, eu acho que com certeza ele estaria. O Luizão sempre diz, né? Que o Pedro é o que mais se assemelha a você no futebol. É, ele sim. Eu sempre falei, eu gosto muito dele como atacante do Brasil, que surgiram nos últimos tempos. Com certeza é ele. Parecido comigo, assim. Ele finaliza bem com os dois pés, ele cabeceia. É isso, hein, Pedro? Ele cabeceia. Tá com moral, hein, Pedro? Tá com moral. Não, eu acho, eu acho, do que tem no Brasil hoje, eu acho que é ele. E o Luizão está falando com a experiência também de mais do que ter vencido duas Comembols Libertadores. Ele também estava naquele grupo de 2002, foi campeão do mundo. Japão e na Coreia estava lá, né? Estava numa fase espetacular. E um pouco antes dessa convocação, Luizão, de você ter sido campeão do mundo, e depois também ter sido campeão da Libertadores, tem outra cena muito marcante, que você vai lembrar. No jogo contra o Palmeiras na semifinal, Libertadores de 2000 pelo Corinthians, você fez um baita jogo, quando você saiu, o Corinthians estava classificando, né, pra final. Quando você sai, você sai machucado, acho que você estava com dores ali, você jogou esse jogo com dores, e aí você sai e o Corinthians estava vencendo, estava se classificando, e aí depois acontece a virada do Palmeiras pra levar pros pênaltis. Não, acho que todo o Palmeirense, naquele jogo, deu graças a Deus que eu saí, né? Porque se eu continuo no jogo, eu tenho certeza absoluta que a gente ganhava o jogo. Porque eu estava jogando, estava numa noite inesquecível, assim, muito, muito bem. Dois gols. Ganhando tudo, tudo, todas as bolas por cima e por baixo. Brigando com o Argel. Aquele jogo, tem uma história engraçada, né, irmão? Depois a gente volta. Volta. Porque eu e o Argel é muito amigo, né? Jogamos, a gente foi pra seleção infantil, junto, em 90 até 1990. E eu fico, quando eu vejo o Marcelinho pegar a bola, eu fico conversando com o Argel. Eu fico brincando com ele, na hora que eu vejo o Marcelinho bater. Na hora que ele viu, eu já estou lá fazendo gol. Aí está o time do Palmeiras todo brigando com ele, cara. Ou seja, você levou ele do chão, da resenha ali. Levou ele na resenha, eu vou e passo o gol sozinho. Mas aquele jogo, mesmo, se eu não tivesse machucado, nós não perderíamos o jogo. A gente estava ganhando, estava... E quando eu saio, porque é o centroavante, ele segura a bola na frente. E quando eu saio, entra, acho que o Dinei. E o Dinei não é um cara que segura a bola. O Dinei é um cara que de velocidade, de projeção, driblar. E aí a gente vai e toma aqueles gols. E tomamos o terceiro gol, que foi uma fatalidade. O Adilson deixou a bola passar. O Garena aparece de surpresa. O Garena aparece de surpresa. E não é aquele jogo também assim. Nós perdemos a classificação em 2000. Foi no primeiro jogo. O primeiro jogo era pra gente ter feito 5, 6 no Palmeiras. Nós brincamos, brincamos, brincamos. Ou pelo menos ter construído um placar mais elástico, desde que fosse os 4, mas sem tomar tanto, né? A gente era pra ter feito 5, 6, 7 no Palmeiras. A gente brincou. Se a gente não brincasse naquele jogo... Matava na primeira. Matava na primeira. A gente deu chance pro adversário. Ficar vivo. Ficar vivo. Que me cascou. Vinha de decisão. A gente ainda conseguiu aquela vitória, aquele gol do Vampito. Ela meio cagada também, né? Bateu, subiu o gol. E no segundo jogo, poxa... É... Coisas do futebol. Não era pra ser. Eu tive a lesão muscular. Eu sei com lesão muscular. Depois, quando você sai, o que acontece... Me corrija se eu estiver errado. A referência saindo e você incomodava muito. Isso convida o Palmeiras a... Na hora que eu saio... Porque os zagueiros não se sentem mais acuados com a sua presença ali. Fica melhor pra começar a crescer. E aquela era a minha Libertadores, assim, né? A bola é minha. Você brigou até pelo gol. Você brigou pelo gol que tinham dado. É, porque foi meu mesmo, né? Eu... Aquela era a minha competição. Você imagina se eu ganho Libertadores pelo Corinthians? Artilheiro. Artilheiro. Com tantos gols que eu fiz. Eu teria estátua lá. Depois de já ter ganho Brasileiro. Brasileiro, tudo. Mundial. Antes, que o Mundial foi antes. Foi antes, lá. No começo de 2000. Bati pênalti na final. Pois é. Eu ia ter estátua lá. Ia ter. E dentro... Puxando um pouquinho pra agora. Tem o São Paulo, tem o Caleri. Dos times que você jogou, né? O Palmeiras tem aí o Rony fazendo meio que às vezes de um falso nove ali. O Abel costuma usá-lo nessa função que é um pouco diferente. Dar de realmente um centroavante. O Corinthians tem... Agora o Jô tá voltando a jogar com muita frequência. Dentre os três grandes que você jogou, você também jogou no Santos, que também tá ali com o Batistão. Às vezes faz uma função, mas ele também flutua mais. Não é bem novo. Tem o Marcos Leonardo. Moleque bom. Analisa os noves atuais aí do São Paulo e Santos disputando como é a bolsa da Americana. Dois clubes que você também jogou, Palmeiras e Corinthians na Libertadores. Olha, o do Santos eu não posso nem dizer que eu não acompanhei tanto, sabe? O Rony, ele é um jogador de velocidade. Ele não é um jogador de um centroavante. Ele tá ali pra ajudar o treinador. Pra ajudar a equipe. Ele tá jogando pra equipe. Ele é um jogador que joga pelos lados. Ele usa muita velocidade. E é um grande jogador. Ele é um jogador moderno. Um jogador que vai, com certeza, daqui a pouco tá na Europa. Mas não é um nove. Não, não é um nove. Não é um nove. Como? Eu acredito, mas o jogo, bem fisicamente, eu quero o jogo sempre. Você quer o jogo de 2017? Não, não. Não é 2017. A bola tem que chegar pro jogo também, né? É isso. Ele é um nove. A bola tem que chegar pro nove. Quando ele chegar pra ele, vai fazer gol. Você viu o gol que ele fez contra o Inter. Mas ele tem que estar bem fisicamente. Pra brigar. O jogo dele também é de muita disputa, né? É porque, assim, com a idade, você perde a velocidade. Mas você ganha a experiência. Você ganha o cortar o campo. E o Caleri é um centroavante, centroavante. Como eu até vi uma entrevista dele, eu concordo com ele. Se ele tivesse... Se ele fosse brasileiro, eu acho que ele estaria na seleção. Você acha que merecia? Merecia. Porque é um centroavante. É um nove. Ele é o melhor nove que nós temos no Brasil. De nove. Nove de ofício mesmo. Nove de ofício. Entendeu? Olha, importante, hein? Pra mim, eu acho. Respeito todos os outros, assim, centroavante. Mas pra mim, o melhor nove que tem no Brasil, que é nove, 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 é o Caleri. Mas hoje o nove tá em extinção. Não existe mais aquele nove. A gente fala isso desde a base. Deixa o Benzema ouvir você. Já vai mais pelo lado, né, Luizão? Hoje você acha que a cultura do nove é diferente? Não, então... Desde a base. Mas agora eu voltei a acompanhar a base. Eles estão colocando nove. Estão voltando? Estão voltando. Já é outro movimento. Outro momento. Porque nove... Você vai procurar um... Todo mundo que é hoje é um nove. Se eu tivesse dez e nove, eu tava bilionário. Você vê que agora o Palmeiras, né, foi a buscar um uruguaio. Um merentiel. Na Argentina. Um merentiel. Então, nove. Todo mundo quer nove. Mas o nove tem que marcar? Porque na sua época não tinha essa obrigação. Não, mas eu marcava, Iara. Então, até por isso que eu não fui tão artilheiro assim em competições. Porque eu jogava pra equipe. Eu voltava pra marcar. Eu bati no zagueiro. Eu era expulso. Dá pra fazer. É chato aí pros zagueiros, né? Se você perguntar pros zagueiros que o cara mais chato acho que eles jogaram era eu. Que eu era maluco. Batia neles. Eles ficavam doidos comigo. E me parece que o Kaleri é um pouco assim também, né? Me incomoda muito. O Gustavo Gomes, na final do Paulista, sofreu muito com ele. Porque ele vai corpo, né? Ele vai do contato. É o estilo do nove. Você fazia muito isso, né? Eu gostava do contato, do choque, né? De fazer a parede. Outro momento, voltando agora de novo ao passado, da glória eterna. Agora pelo Vasco. Relembro que é sempre um jogo emocionante pra torcida vascaína. O jogo do Monumental, aquele é o jogo da campanha, né? Contra o River Plate. Porque tem o gol do Juninho. É um jogo difícil pra caramba contra o River. Naquele jogo eu brinco com todo mundo, assim, né? Poxa, que os caras falam assim. Poxa, aquele gol do Juninho contra o River. Eu falei, pô, o Juninho só fez um gol. Eu fiz sete. Não vem falar só do gol dele. Mas era um tom de brincadeira, né? Porque aquele gol foi mesmo, foi muito importante pra gente. Teve um pênalti em mim em cima no começo do jogo. Que o juiz não deu de sacanagem. Não é possível. Esse foi um jogo que você mais brigou do que finalizou, né? É, briguei muito. De importância pra... É, foi um jogo muito duro, né? O Burdi, acho que era Burdi, o Zagreiro do River, me agarra dentro da área. Se eu driblo ele, ele me agarra, eu ia fazer o gol. Mas foi um... Eu saio pro Juninho entrar e o Juninho faz um gol, assim, bonito, mas acho que o goleiro nos ajudou bastante, né? Porque era o Burgos. Burgos. Mas o Juninho, como sempre, batia, bate na bola como poucos, né? Foi um gol incrível, né? E ali a gente sabia que quem passasse era campeão, né? Era o campeão. E aí você foi jogar em Guayaquil a final. Que é o palco da final desse ano. É o estádio do Barcelona. O que você lembra desse estádio? O que dá pra dizer pra quem pode ser o finalista, né, Mastito? Exato. O campo é grande, né? É muito grande, né? Acho que, se não me engano, não sei como é que... Na época foram 90, 80 mil pessoas no estádio. Tem uma torcida forte. A nossa chegada, como era libertadores antigamente, né? Rojões, pra você não deixar você dormir. Na hora que a gente foi entrar pra trocar de roupa, soltaram alguma coisa lá dentro, um gás, porque não dava pra você respirar. Nós aquecemos no... Trocamos de roupa no túnel. E a gente passava, né? Pra entrar em campo, eles faziam assim, que ia cortar nossa garganta, que ia matar a gente. Hoje não pode mais nada, mas naquela época tinha essa provocação muito forte, né? Poxa, aí tinha um zagueiro deles que falavam que ia matar, que tinha um ia matar, matar, matar. Primeira bola que ele pegou, eu deixei ele adiantar, eu joguei ele fora do campo. Aí eu vou e faço gol em cima dele ainda. Aí você der aquela olhada pra ele. Aí quando eu já faço gol. Era muito papo que ficava de campo ali, né? O Lugano tinha muito isso, né? De provocar. Tem uma história do Lugano com o Baltista também, né? Libertadores mexicano. O Lugano fazia isso, de ficar ali nos ouvintes. E você mesmo disse que fez com a Argel, de levar a malandragem da bola, né? Tem que ser malandro, né? Mas isso é dentro do campo, fora do campo. Poxa, quem me vê fora do campo, me vê dentro do campo, é totalmente diferente. Mas é diferente, você já chegou a comentar uma vez, que às vezes quando a torcida é contra, é melhor, porque te instiga mais. Você sentia isso um pouco na Libertadores? Ah, eu gostava assim, poxa. E eles conheciam a gente também, sabe? Quando você vai jogar contra, eles sabem quem é quem. Sabe quem cai na pilha e quem não cai. É, e sabem quem são os loucos, quem é que faz gol, quem... Então eles pegam mais no pé, né? E é normal, eu adorava quando me xingava, quando eu batia nos caras, eles batiam em mim, eu falei, ah, bateu, vai tomar. Então era, toma lá, dá cá. Era diferente do que você vai jogar uns jogos. A Libertadores é uma competição mais pegada? Que a bola corre mais? Que você chega lá com aquele sangue no olho? O juiz deixa o jogo correr mais, né? É diferente de um campeonato, por exemplo, brasileiro, paulista, carioca, gaúcho, né? A porrada corre mais solta, né? É mais gostosa, eu gostava. Ô Luizão, curiosidade, aproveitando que você está aqui com a gente, no Glória Eterna, que é o espaço da gente homenagear, trazer essas pessoas que construíram a história da competição. E aqui a gente hoje está recebendo um dos maiores. 29 gols na competição, dois títulos por Vasco e São Paulo, é uma instituição para falar de Libertadores. Mas aproveitar, você jogou em timaços, né? Dentre clubes e seleção. Vários. Palmeiras de 95, ali 96. Timaço, Vasco. Esse Vasco era maravilhoso. O Corinthians também, um dos maiores, o Corinthians da história, se não o maior. No São Paulo, 2005. Qual foi o time melhor que você jogou? Olha, desde o Guarani em 94... Que eram também com amoroso. Eu falo para todo mundo, assim, que eu tive essa sorte, né? Sorte não, eu brinco assim, quando o Palmeiras tinha dinheiro, ela me comprou. Quando o Corinthians tinha dinheiro, ela me comprou. Quando o Vasco tinha dinheiro, ela me buscou. Sempre aquela, sabe quando você recebe o salário 13º ali? Você está bem, vou lá para a loja e comprar o maior presente. Então, o Luizão era esse. Para pegar o videogame do ano, né? Do ano, o Luizão era esse. Então, eu tive esse privilégio, né? Mas dos times, assim, que... O Palmeiras de 96 era fantástico, né, cara? Aquele time se mantém... Com a linha de frente, Djalminha, Rivaldo, Miller e você. É, é... Cafu ainda na lateral direita, Júnior na lateral esquerda, Flávio Conceição, Amaral... O time era fantástico. Mas não foi o time que mais venceu, né? É, porque perde aquela Copa do Brasil, né? A gente interrompeu. É, a gente fez um Paulista maravilhoso. Absurdo. A Copa do Brasil, a gente empata com o Cruzeiro lá. E aqui começa o jogo, eu faço o gol 1x0. Só que naquele jogo, por exemplo, acho que o Cláudio jogou de volante. O Miller saiu no último dia. Teve a questão do Miller. Teve vários jogadores sim lesionados. Eu joguei com a íngua, que fala na perna. Não tinha condição. E também a bola não entrava. O Dida tava na noite... Absurdo a situação do Dida. Eu vi recente, é absurdo. Uma bola minha, que eu cabeceio a cabeça do cara pra cabecear a bola. Eu acho que eu não sei quem tira com o pé dentro do gol. Então a bola não entrava. Se mantém aquele time ali, ele ganhava a Libertadores. Ele ganhava tudo. Não ia ter... E aí tem até uma bronca da torcida um pouco... Alguns palmeirenses ficaram na bronca com o Miller, por conta dessa saída também. De sair antes de decisões, no meio do... É o problema que o brasileiro, os dirigentes brasileiros, com todo respeito a quem tava no primeiro naquela época, poxa, eles foram incompetentes. Você não pode deixar pra renovar um contrato de um jogador, em cima da competição... De decisões. Ou você traz outro seis meses antes, poxa. Já pra pensar no planejamento. No planejamento. Então essa foi falta de... De competência. Essa é a real. Nunca o Miller podia ter saído. Quanto valeria um título pro... Qual o Miller vai querer... Se o Miller ganhasse 50, ele pediu 100, paga. Que vocês que foram renovar lá atrás. E um craque, né? Na época, o jogantesco. É, o Miller tava no... Eu acho que aquele momento do Miller no Palmeiras foi um momento mágico do Miller. Ele tava jogando... Absurdo. É um absurdo. Era o melhor jogador do Brasil se não for do mundo. É, ele jogava. Vinha de duas Libertadores pro São Paulo. Jogando muito no São Paulo, vado do Palmeiras. E assim, no papel, tecnicamente, o time do Palmeiras era muito melhor que o do Cruzeiro. Com todo o respeito. Porque lá tudo bem. Não, nem o Cruzeiro... Lá tinha o Palinha, que era um grande craque. Nem o time do Cruzeiro acreditou que olhou a gente. Se perguntar pro Levi, que foi o treinador, nem eles acreditaram. Marcelo Ramos, um centroavante, um goleador. E o Peloso tava na noite que também não... Foi ruim pra ele, que ele tomou o primeiro gol no canto dele e depois ele solta a bola num pé do Marcelo Ramos. Soltou tudo errado. E o Marcelo Ramos não perdoava, né? Também. Não, o Marcelo é um grande centroavante. Um grande centroavante sempre foi. Lida de base. Nordestino com mais gols na história do futebol. O Marcelo Ramos. Pois não, e Libertadores é algo emblemático na sua carreira. Então é o Palmeiras, só pra concluir. Então é o Palmeiras de 96, você acha? Eu acho o Palmeiras de 96. Nesse estimaço. O Palmeiras e o Corinthians. E o Corinthians 2000, em segundo lugar. Assim, sim. 99, 2000. Mas de nome esse Palmeiras é muito forte, né? Forte, não, pô. É uma maravilha. E o Djalminha também já era colega teu, já conhecido, Guarani. Uma história já. Uma habilidade incrível. E a gente tá falando de grandes nomes, né? Libertadores, Glória. Você tem um grande parceiro que você falava, esse era um parceiro de Libertadores, meu? Que era assim, guerreiro como eu? Que tinha uma identidade com você? E olha que tem boas opções aí, hein? Que teve parceria com o Donizete, teve parceria com o Edilson. O Donizete Pantera era um ano monstro. E Libertadores, eu acho que eu e o Donizete foi uma dupla, assim... O Amorosa a gente jogou muito pouco tempo, né? Eu sei. Mas eu e o Donizete, porque nós viemos pra substituir Edmundo e Evair. Que tinham feito uma temporada absurda em 97. E a gente ajudava muito na marcação. Se você pegar, no jogo que eu joguei lá contra o Chivas, eu vou marcar um tal de coiote, eu quase morri de correr. É que marcar o coiote, é que correr atrás do coiote... Mas eu acho que assim, Libertadores, assim, parecido comigo, que foi uma... de guerreiro, de brigar, sabe? Foi... acho que o Donizete pra mim foi um parceiro ideal. Pantera. Pantera. Que dupla, hein? Porque a gente não tinha medo do pau. O pau da briga, da loucura. A gente marcava o zagueiro mesmo, marcava o volante, brigava, né? E conquistamos o maior título da história do Vasco, né? Os maiores clubes do Brasil, do mundo. Uma história abençoe. Junto com nossos companheiros. A gente não ganha nada sozinho, os companheiros ajudaram muito. Qual foi o momento mais difícil de Libertadores que você passou? Talvez essa perda pro Palmeiras, do jogo? Ah, essa do Palmeiras foi muito triste, assim, né? Duas vezes que eu perdi pro Palmeiras, sabe? Foi muito... É diferente perder pro Palmeiras? Não, não é que é diferente, porque 99, a gente tinha sido campeão em 98, eu não joguei o primeiro jogo aqui, aí nós entramos nas oitavas de finais. E a gente empatou 1x1 aqui com o Palmeiras, em São Paulo. Gol do Guilherme, eu não joguei. E aí, lá em São Januário, começa o jogo, eu faço 1x0. E aí, perdemos de 4, somos eliminados. Ainda pelo Vasco, 99, que é quando o Palmeiras caminha para o Tico. E a derrota pro Palmeiras em 2000. Pelo Corinthians. Então foram dois anos seguidos que eles me tiraram aí. E aí, teve um troco aí em 2005, porque teve oitavas de final, né? É, foi um jogo assim, né... Que é o gol do Cicinho, na ida. Marcou muito, porque se você lembrar, recordar, eu joguei com 22 pontos na cara, no primeiro jogo. Ninguém acreditava que eu ia jogar, eu joguei. E o Cicinho fez aquele golaço de pé esquerdo no Marcão. E o segundo jogo também, a gente tá ganhando de 1x0. Acho que o Josué vai expulso, a gente caminhou com o jogador a menos. Aí o Cicinho também acerta um chute lá de fora da área, o Marcão não pode ver o Cicinho naquela época. Ele veio aqui recentemente, participou do nosso 90 mais 3, e falou isso. Que o Marcão até hoje fala, pô, contra mim você se consagrava, você virava o melhor do mundo. É, e o Cicinho não era de chutar muito de fora da área, né? Até gol de falta, né? Lá de longe ele acertou no Morumbi, né? E aquele gol dele no palestra na época, né? Foi um golaço, pé esquerdo. É, foi maravilhoso. O treinador, melhor treinador com quem você jogou? Não, eu, o Wanderlei pra mim foi o melhor, né? Que eu trabalhei, né? E tive vários que outros que eu aprendi muito, daí o Flamarion, o Guarani, o Carlos Alberto Silva, Antônio Lopes, o Altuori no final da minha carreira. Vários, assim, que... Mas o Wanderlei, o Filipão, né? Ele morava, chegou a morar no prédio do Filipão, né? É, o Filipão morou comigo, eu tava primeiro no meu prédio, eu cheguei primeiro. Peraí. Ele tinha que me respeitar. Ele tinha que respeitar. Dois bicampeões na Libertadores. É, um metro quadrado é difícil, né? Campeão do Mundo, né? Campeão do Mundo juntos. Mas ele não gostava de descer pro seu apartamento, né? Juntos. Não, ele subia, de vez em quando ele subia. Foi no aniversário da minha filha, quando a gente se reunia lá em casa, lá, eu sempre... Quando tava o Djalmo, o Vampeta, a gente dava uma ligada pra ele lá e ele subia um pouquinho. A dona Olga não deixava muito na hora. Você sabe, Yara, o que eu acho? Não deve ter tido... A gente poderia ficar... Esse é um papo que é bom pra mesa de bar, que é quando a gente vai lembrando dos... Né? E fica... A gente adora fazer isso aqui na redação da Libertadores, de ficar lembrando. Jogadores que jogaram por Palmeiras e Corinthians brigaram, dá pra montar uma seleção, tem vários. Mas dificilmente você acha alguém que jogou nos quatro e brilhou nos três e brilhou em Flamengo e foi campeão em Vasco. Talvez o Luizão seja quem mais abrangeia. Depois foi campeão no Sul, no Grêmio. Faltou alguém? Faltou alguém que você queria ter jogado em tal clube? Eu não joguei. O time eu já sei qual faltou, entendeu? O companheiro... Eu sempre, assim, né? É no galo dela, da Yara, é um clube que tem muita identificação com o meu estilo de jogo, né? Garro. Garração. É, e eu sempre tive muita vontade, eu tinha vontade de jogar no Boca Juniors, cara. Sabe assim, eu sempre falei isso, acho que o meu estilo era o futebol argentino, a torcida do Boca, sabe, povão, né? Era um time, assim, que eu falava, você tem vontade de jogar em qual lugar, pelo menos uma temporada, assim. Na época você pensava isso? Ah, na época o futebol argentino, assim, eu quase fui pro time, acho que é New Olds Boys. News, 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 é, eu acho que quase fui. De Rosário. De Rosário, sim, é isso mesmo, com o Ricardo Rocha jogou, acho. Sim. O Ricardo, na minha época, eu estava falando com o pessoal, mas não era uma, assim, não tinha, quando eu jogava, nosso negócio era Europa, né? Sim, claro. Europa, 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 eu, lógico, por exemplo, eu tive pra ir pro Real Madrid em 2096, o Palmeiras me vendeu, cheguei a jantar com o Lourenço Sanz, com o Pirri, na época, que era o diretor esportivo, era um clube que eu até, pô, acho que quem não quer jogar no Real Madrid, né? E assim, pra mais pra atacante, que você vai pra um time menor, a bola não chega, você vai num time grande, a bola chega toda hora, e aí a gente sabia fazer do único. Galera, pô, mas essa do Boca teria sido interessante, imagina, você tem essa pegada de nove guerreiro que eles adoram lá, tanto é que um dos maiores vídeos da história deles, Palermo, que era muito isso, de vontade, não era garra, né, fazia gol pro caramba. E um companheiro que faltou, faltou alguém aí? Jogou com tanta fera, né? Eu de atacantes, assim, poxa, eu não joguei com, eu só joguei com top, né, da época que eu vi que dava muito gol pro atacante, acho que o Marques, né, o Marques era um, poxa, Consagrava o Guilherme, Consagrava o Guilherme, é, um Marques, assim, e não joguei em clube com, por exemplo, com o Ronaldinho Gaúcho, né, que dava a bola também, né, um cara fantástico, mas assim, um... Quando você chegou no Grêmio, ele tinha saído, né? Um cara que eu queria jogar, poxa, eu queria jogar com o Renato Gaúcho, eu acho que nós dois na frente, nós dois dentro e fora do campo, eu dava muito bem, né, cara? É, fora do campo, a gente já dá, né, agora dentro do campo, eu acho que a gente ia dar muito, ia se dar muito bem, assim, pra um cara que eu gostaria de ter jogado. Renato, que legal. Tá vendo, sempre tem alguém ali no fundinho que fica, né, na história. Sim, Renato, até no 94, eu jogava até de meia baixada, espelhei, copiando ele, né, cara, então é um cara que eu fiz aqueles gols no Atlético, em 92, né, com a camisa do Flamengo, em 92, né, foi? Sim, dois. É, é um cara que eu me espelhei, assim, a maneira como ele jogava, a força, né, eu também tinha muita força, muito arranque, eu não era um cara muito velocista, mas eu tinha um arranque, tiro curto, acho que era difícil alguém ter esse arranque. Eu não sei se você era galanteador tanto quanto ele, mas... Não, mas eu não, mas eu peguei, mas eu peguei também. Olha essa provocada, hein. Eu não era, eu não peguei esse que ele pegou, mas eu não fiquei muito atrás, não. Tem lá a sua história, né. Ela tem a minha história, cada um tem a minha história. O Renato que também tem grande história na Libertadores, brasileiro, o único campeão como jogador e como treinador, que isso é histórico. E jogava muito, né. Jogava muito. Era bonito ver ele jogar. Ô Luizão, a gente tá aí pra beirar as oitavas de final, estão se aproximando, as oitavas de final da Libertadores e Sudamericana, e eu queria uma visão tua sobre os brasileiros, tem Palmeiras e Corinthians aí na disputa, Palmeiras bicampeão, maior momento em termos de resultado, me parece o maior momento da história do Palmeiras, em termos de resultado, né, porque duas vezes já campeão. Primeiro Libertadores, tem o Galo, né, também, não podemos nunca esquecer do Galo. Os brasileiros, como é que você tá vendo Libertadores, Flamengo, enfim. Eu acho que a primeira fase, os brasileiros têm obrigação de passar, principalmente os grandes. Fortaleza, agora classificado. o Bragantino não passou, que pegou uma chave, eu acho que é mais difícil, né, o Bragantino ou o Red Bull. Mas na primeira fase, é obrigação de passar, aí o Palmeiras não pode se iludir com esse time que jogou contra, né, o Palmeiras tá numa fase excepcional, maravilhosa, mas não pode se empolgar com esse time que jogaram, que isso daí é tudo obrigação de passar. Pra não ser surpreendido, né, depois. É, pra não ser surpreendido depois. O Flamengo não vive um bom momento dentro do Brasileiro, mas tá com as caras Libertadores em primeiro do grupo. Se eu não me engano, é a segunda ou a terceira maior. É, classificou com 16 pontos. Tem um time excepcional. Então, acho que o Flamengo, Palmeiras e o Galo são os que mais têm chance. Não é que, pô, eu não... É, o time do Corinthians é bom, se deixar chegar, é um time de... Agora é mata-mata, né, é um time malandro, né, pode chegar, tem um time malandro, experiente. Vai jogar no... Não falta juventude ali, não? Ah, falta... Mas tem jovens novos também. Mas na hora do... Chega num jogo e a hora que a bola pega fogo, entendeu? É jogo de... Agora são dois jogos, né, mata-mata. Mata-mata é diferente do que uma competição de pontos correntes ou classificação. Você gostava desse mata-mata? Eu gostava. Eu gostava, porque você tinha que jogar não só com o futebol, mas jogar com a inteligência, com a cabeça, jogadores malandro, você não pode ter jogador expulso. Às vezes um jovem hoje perde a cabeça e vai expulso. O segredo do mata-mata é não ter jogador expulso. Primeira coisa. Segurar os cartões. Os argentinos costumam dizer que a Copa começa a partir do mata-mata. Gente... Partidos mata-mata. Essa até agora não é uma competição. Poxa, você vai jogar contra o time da... O River fez oito. Palmeiras fez oito também. A competição começa agora. Agora que você vê o grande jogador. Agora que você vê o cara... Agora que afunila. Agora que você vê o cara que é o cara. É a partir de agora. A competição começa agora. Agora que começa. Agora que começa. A Copa em Pia sendo os octavos. Os argentinos falam assim. Luizão, para a gente também colorir aqui a sua participação no nosso programa, vamos relembrar você vendo as grandes imagens do que você conquistou. Aí primeiro começando pelo Vasco. VT de final de 98. A gente já falou sobre ela e os gols. Esse é o zagueiro que ele matou. Olha aí. Esse que falou que ia te matar? É. Aí eu fechei o olho e soltei a perna. Isso já em Guayaquil. Olha só. Palco da final desse ano. Aí eu não sabia chutar para o pé direito e o pé esquerdo. Falei... Daí eu fechei o olho e chutei com a esquerda. Antônio Lopes ali, o grande delegado. É. Dá vontade de entrar no campo vendo? Ah, dá, né? Tá doido. O zagueirão ficou na saudade ali, né, Luizão? Ficou. Eu não quis nem saber para onde ia a bola. Ah, não. Eu só tinha que acertar o gol, né? Esse time tinha dois jogadores que eram muito habilidosos. Um tá com a bola aí, o Felipe. Ah, o Felipe, o Pedrinho... Pedrinho, Wagner. O Juninho, Wagner. O Wagner jogava demais. Quando você colocava, ele jogava de lateral, volante, meia, atacante. Ele foi um cara que, pelo talento que ele tinha... Ele era o camisa 10 desse time, por exemplo. Ele era o 10. Ele jogava com a camisa 10, né? Mas ele jogava... Mas jogou bastante lateral direito. Mais lateral direito, é. Mas ele era um cara que podia ter ido mais, né? Pela habilidade que tinha. Porque ele era um monstro. Ah, o Wagner... Você não sabia com que perna ele chutava, né? Joelho. Joelho. Mas naquela época tinha muito jogador bom, gente. O nosso time, no meio-campo, tinha 4 para 2. Pedrinho, Ramon, Juninho e Felipe. Felipe não era lateral. Lateral. Mas era Ramon... Pedrinho, Juninho e ele. Difícil. Tinha muitos jogadores bons. Você tinha o Valber ainda, cara. Que jogava aí também. Um craque. Jogava demais. Quando colocava de zagueira, jogava. Lateral jogava, volante jogava. Aí o Pantera sai comemorando daquele jeito. Aí o Carlos Germano... O De Ávila. O De Ávila também fez gol, hein? Teve um... O Germano falhou aí. Um equívoco ali, né? O Carlos Germano. Olha como é que tá o gramado, né? Tante coisa no gramado. Hoje a gente não vê isso mais, né? O De Ávila tem 15 gols também no Libertadores. E ele tá empatado. Aí tem, eu acho que o Nego, o outro lá, o Spencer, que tem 17. O Spencer é o maior artilheiro da história, né? O equatoriano. Esse é o momento da... É, isso é da glória, né? A glória eterna. Foi onde o Luizão conheceu a glória eterna pela primeira vez. É linda ela, né, Luizão? Ah, é bonita, né? O pior é que quando a gente desce aqui. Pior não. Legal que eu... Sem intenção nenhuma, quem desce no aeroporto com a taça sou eu. É? É. No Galeão? No Galeão. Vocês estavam passando de moemão e chegou e tava... E aí fica marcado esse encontro com a torcida. Ah, os jornais tá tudo... E tá bem merecido, vai. Você faz capa de todos os jornais. Não, ele tá merecido, vai. Fez os gols. Justo, justo. Os sete gols artilheiros do tipo. Tá merecido. Davi boa mão, né, Luizão? Foi boa mão, lógico. Davi boa mão. Muito legal. Foi um momento marcante, sim, aqui, na minha vida. Porque naquela época, cara, existia ainda muito... Pô, o Carioca com o Paulista. A rivalidade. A rivalidade. A rivalidade briga. Rio, São Paulo. Rio, São Paulo. E você transitava em tudo. Ah, eu Paulista chegando lá no Rio, né, cara? É difícil você conquistar. Mas tinha aquele assim? Peraí. Você não vai chegar de cara e não vai ser recebido assim. A minha sorte, assim, porque quando eu chego no Vasco, tá o Bebeto de Oliveira. Que foi meu preparador físico quando eu tinha 16 anos. Então isso me ajudou muito. E, poxa, aí... A minha maneira de ser também, brincando, com a molecada toda. Fabrício Eduardo, vai, o Alex tá ali. Muitos, assim, da molecada. O Vasco tinha um time massa. Não só os que jogavam, mas a molecada na base era fantástica. O Maricá. Sim, lateral direito. Então a gente jogou uma briga pra ganhar desde no coletivo. Coletivo. Luizão, cidadão do mundo. E aí depois vai brilhar em São Paulo também, em 2005. Roda aí, produção, pra gente reviver os momentos dele com o tricolor paulista também. Tá aí, ó. 2005, contra o final, contra o Atlético Parnaense. São Paulo, do Cicinho, que apareceu ali. Cicinho, o Vinho ali, né? Olha o calcanhado, Luizão. Recurso. Ninguém imagina, né? Porque eu peguei de surpresa, né? Você pega de surpresa o adversário, né? É um lance muito bonito, né? E aí o teu parceiro fazendo um gol. Parceiro de longa data, que jogou quatro jogos nessa campanha. No primeiro jogo ele já deu o cartão de visita, né? Que ele arrebentou contra o River aqui, né? Jogou demais. O Moroso é um cara que jogou muito futebol, né? Um cara certilheiro no Brasil, na Itália e na Alemanha, não é pra qualquer um. Com desliga Borussia. E não fossem também os seus problemas físicos, né? Joelho, que ele teve bastante também. Teve bastante também. Como que era a musiquinha no Guarani? Que não é mole mão? Não é mole não, é de Jalmin, Amoroso e Luizão. Esses três aí. E características que se completam totalmente, né? O problema é que, infelizmente, acho que nós nunca jogamos os três juntos no Guarani. Olha só. Primeiro foi o machucado do pé, depois o Amoroso com o joelho. Então foi uma noca, chegou a jogar, acho que nós três juntos. Uma pena pro futebol. Tá aí o segundo gol, ó. Cicinho cruza Fabão de cabeça, uma tijolada do Fabão. Eu ganhei esse canteio, eu dei um carrinho na bola e não era pra ser nosso. Eu dei o carrinho, consegui o escanteio e o Fabão fez um golaje de cabeça, né? Que testada bonita. Cicinho também viveu no seu auge, né? Ah, muito demais. Depois se transfere pro Real Madrid, final do ano, após o título mundial. O goleiro nem mexe. Que testada, hein? Muito linda. O Fabão também se emociona. O nosso time era muito unido aí, era muito legal, cara. Aí você vê, olha, eu acho que eu tô impedido, não sei. Se fosse hoje o VAR ia analisar, né? Mas você vê, tem quatro caras aí comigo, ó. Três, ó. Aí você vai pro segundo pau lá. Três, eu vou ficando sozinho, ó. Só porrar pra dentro. Ah. 25, tá aí a cena marcante na torcida do... Esse dia foi inesquecível. E aí vai aos prantos, né? Ah, mas você vê a galera toda indo em cima ali, foi muito legal. Que eles sabiam também do seu sentimento. Aí depois o estádio todo gritando meu nome, fica... Vamos ver, vamos ver, Luizão. Analisa aí. É, olha, o Mouros vai, eu acho que tá, cara. Vamos ver. É difícil, né? Porque os dois vão correndo, né? Não tá no meu... Eu já dei uma paradinha já no take. Eu acho que tava um sentimento... Acho que hoje o VAR ia dar aquela... Hoje se tivesse VAR já era. É, mas pro torcedor de São Paulo... Se tivesse VAR na vida do Luizão, a história de muitas coisas seria diferente. Olha aí, Luizão. Não, pior que é verdade. E tá aí o Tardelli fechando... É, o Tardelli também. Eu joguei com o pai do Tardelli, depois joguei com o Tardelli. Eu joguei com o pai do Tardelli quando eu tinha 17 anos, depois vim jogar com o Diego quando ele tinha 18 anos. Começando aí, entrou pra fazer o gol, sua consagração. Também participando desse momento marcante. Você ficou muito à pena, é muito sentido de não ter jogado o Mundial depois e ver o São Paulo campeão daquele jeito, no Mundial de Clubs. Pô, é duro, né? Você já havia sido campeão mundial, mas em outras circunstâncias aqui no Brasil, né? É duro você ver o pessoal jogando, você não tá, né? Eu tava em... Como é que chama? Búzios. Tava com a minha ex-mulher lá, passeando. Aí eu acordo lá cedinho, eu fiquei assistindo sozinho no hotel lá, vendo o jogo, cara, não é fácil não. Chorei pra caramba, queria estar lá de qualquer jeito. Mas torceu? Torceu pro São Paulo? Lógico, tá louco. Os meus companheiros ali? Não, meus companheiros todos. Mas é aquela sensação de... Eu tenho participação, né? É, muita. E aquela sensação de, ah, poxa, eu podia estar ali. É, o ruim é isso, né? Mas assim, torcer pro São Paulo, poxa, até... Não tem como você não torcer pro lugar que você foi feliz, cara. Não tem como as pessoas falarem, ah, poxa, mas você fica em cima do muro. Não é em cima do muro nada, eu fui feliz em todos. Como é que eu vou torcer contra um clube que me fez feliz? Não tem, não é... Eu até brinco assim, poxa, espero que as pessoas não me entendam mal, nem ex-jogador. Mas tem jogador que só foi do novo clube. Ele vive desse clube. É. Então assim, ele tá certo de fazer isso, sabe? Eu não, é... Eu fui feliz em vários, né? Eu fui ídolo no Vasco e no Flamengo. Aqui eu fui no Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Bizarro, absurdo. Então, é... Eu gosto de todos. Lógico que eu tenho o meu lado mais corintiano. Né? Porque tenho mais, muito mais tempo, tudo, mas... Vai jogar o Palmeiras, vai jogar o São Paulo, vai jogar o... O Flamengo, vai, como é que eu vou torcer contra, cara? Não tem como. Mas o carinho do Guarani fica ali no final dos campos. Não, o Guarani é diferente, pelo... Poxa, o Guarani é assim... É como é o carinho de mãe, né? É o carinho de mãe, né? É a tua mãe lá. É que eu sou... Eu, Yara... Eu não fico, assim, indo muito nos clubes, sabe assim... Tipo, puxando o saco do clube. Eu tenho a minha maneira de ser. Eu sou mais quieto, eu sou menos... Eu não sou um cara tanto de ficar com mídia, com... Sabe, me puxar saco do clube, do torcedor, para ficar ganhando seguidores no Instagram, para ficar... Eu, na minha carreira, sempre fui assim, quieto. Eu sempre fui ídolo dentro do campo. Não fui fora do campo. Com marketing, com... Na minha época, os caras compravam jornalista. Era diferente. Hoje o cara vive do marketing. Hoje o cara vive do marketing. Naquela época, não. Tudo que eu fui, que eu conquistei, foi dentro do campo. Não foi fora. Luizão, está aí essa lenda do futebol mundial. Que foi feliz em muitos lugares. E segue feliz. Porque ele é assim, desfruta muito da vida. Hoje também é tão feliz quanto dentro do campo? Muito. Tenho dois filhos maravilhosos. Meus pais maravilhosos. Irmão. Gosto de viver a vida mesmo. Gosto de estar em Maresias. Gosto de estar com meus amigos. Gosto de tomar minha cerveja. Eu nunca neguei isso. Tomo cerveja mesmo. É o que eu mais... Acho que depois da bola do meu filho e do meu pai... Às vezes sem álcool que eu já presenciei. Hoje eu não tomo muito sem álcool. Não tomo mesmo. Hoje eu tomei sem beber. Tomo zero. Às vezes a gente dá uma... Dá uma extrapolada. E a idade pesa, né? Aí você tem que dar uma maneira. Aí depois você volta de novo. Vai administrando. A experiência traz isso também. Aí você administra. Então eu gosto de viver a vida minha. Eu tento tatuar nas minhas costas. Viva ela a vida. Mas assim com... Você não vê nada de errado meu. Não tem um inimigo, né, Luizão? Não tem uma pessoa que não gosta de jeito nenhum. Pode ser que tenha, né? Mas eu não tenho raiva de ninguém, não. Que eu levo a vida assim. Pô, me fez um mal. Mas tá bom. Eu só não... Às vezes não consigo ter mais convivência. Mas, pô, vai seguir tua vida. Vive bem. Vai ser feliz. Ganha dinheiro. Curta tudo que você pode. Não desejo mal a ninguém, né? Eu não desejo mesmo, não. Não consigo ter uma raiva, maldade, nada. Eu gosto de viver a vida mesmo. Poder olhar sempre pra frente. E ter um orgulho, assim, né? De levar o nome do meu pai, né? Que eu acho que tudo que a gente tem na vida é levar o nome do pai, né? E da mãe, né? Se eu, que assim... O filho, se ele faz... Motivo de orgulho. É, se o seu filho, poxa... Você tá... Eu ando pelo mundo. Eu levo o nome do meu pai e da minha mãe. Se eu fizer uma merda, eu tô manchando o nome do meu pai e da minha mãe, né? Então, é... Sim. É uma responsabilidade que a gente carrega. Eu, graças a Deus, tá tudo bem. Eu espero que leve pro resto da vida. Pra gente terminar e botar uma pimenta aqui também, Marcito. O Gabigol vai te pegar ou não vai? Eu, é isso. O Gabigol tá aí com seus 25 gols, 26. O Gabigol, se ele quiser, ele se torna o primeiro da lista. Não vai passar só eu. E também, poxa, recordes são pra ser batidos, né? Como eu falei, eu tô há 17 anos carregando esse... Né? Eu não tenho gol de pênalti, não tenho nada. E o Gabigol, ele pode chegar a ser o primeiro da lista. Tinha que colocar um adendo, né? Maiores goleados... Sem gols de pênalti. Sem valer pênalti, bola parada. Não, não, não é isso não. Mas isso também é gol, né? Assim, mas ele vai bater, vai passar. Eu, com certeza. Ele poderia já ter passado. Porque a fase boa, que era pra fazer muito mais gol, era agora, né? Mas ele pode passar nessa Libertadores ou igualar. Mas se ele quiser, ele pode ser o primeiro. E se ele passar, meu, poxa, eu não tenho como o Palinha... Tá em boas mãos, né, cara? É um grande jogador. Como a gente falou, pra mim ele não é um 9, não tô criticando ele. Ele é um grande, mas não é um 9-9, né? Mas ele é um grande jogador. E se ele passar, tá em boas mãos, poxa. Não é um vou ficar com raiva aí. Porque um dia alguém vai passar. Não dura se passasse um perna de pau, né? Aí ia ser ruim, né? Tá bem, entrega aí. Aí ia ser ruim. É isso aí. Tá aí essa lenda que fez muitas torcidas felizes. E agora tá por aí fazendo muita gente feliz com o seu modo de vida. Muito legal, Luizão. Muito obrigado por ter você aqui com a gente. Uma honra gigantesca. Falo em nome da Comebol, da Libertadores, todo o nosso pessoal aqui. Ter você é sempre bom. Muita resenha, muitas glórias. Glória eterna. Obrigado. Obrigado aí vocês, Porto, Yara, minha irmãzona. É um prazer estar aqui com vocês. Poxa, falar da Libertadores pra mim sempre é um prazer, uma honra muito grande. Comebol Libertadores. Estar sempre à disposição. Porque a gente tá na história minha, né? Graças a Deus. Isso aí. Que agora seja eterna, né? Que a gente é sempre eterna. Quem sabe a gente se vê em Guayaquil, né? Voltando você lá depois de... É, depois de tantos anos, né? De conquistar. 98, são quantos anos já vim? 24. 24 anos. É uma história bacana, né? Voltar lá, né? Onde você virou. Alô, Paulo, é bom. Muita história pra gente contar aqui. É isso aí. É, a gente até brinca assim. Libertadores, poucos têm essas histórias, né? Claro. Acho que no Brasil, o Vitor... O Vitor é um cara que tem muita história em Libertadores. Vitor tem. Raí. Rogério Senna. Rogério. Não, o Rogério não tem tanta, né? Não ganhou uma. Era reserva no time de 93. Então, mas não tem essa... Mas teve o que eu tava... Não é um cara que tem... Maiores vencedores. Agora tem... Agora com... Tem o Rivelto também, acho que tem muita história em Libertadores. É, ganhou pelo São Paulo com o Cruzeiro. Cruzeiro, sim. William Bigode tinha feito parte daquele elenco do Corinthians, campeão em 2012, e agora ganhou duas pelo Palmeiras. É, o William, ele pegou o meu instinto lá da minha cidade. Nós somos conterrâneos. Vizinhos, né? Vizinhos, que legal. Moleque maravilhoso. Né? Que legal. Marcos Rocha, campeão pelo Atlético e agora duas vezes pelo Palmeiras. Marcos Rocha, que fez gol, é diferente. Um protagonismo. Um protagonismo de decisão, né? De decisão. De decidir, realmente. São poucos, assim, que entraram pra... O Gabigol podia ter entrado, né? Nesse hall maior porque ele fez gol na final, se o Flamengo é campeão, de novo, você pode ser com gol dele. Pode ser agora, né? Pode ser também. Ele tem 25 anos, 26 anos, né? É, 26 anos. Ele é jovem. Ele é jovem, ele tem uma história ainda pra Libertadores, né? Sim. E ele pode entrar pra história mesmo. Você não chegar ao número um e ganhar vários títulos. Porque ele também tá tendo uma sorte de estar no mesmo clube. Se jogar três, quatro competições, com o mesmo elenco, time bom. Encaixadinho. Encaixadinho. Isso conta também, né? Então ele pode fazer muitos gols. Se ele permanecer no Flamengo, ele vai como... Ou no futebol brasileiro, ele vai chegar a fazer mais de 50, 60 gols. Com certeza. Isso aí. É condição pra serem quebrados, como disse o Luizão. E vai ser interessante acompanhar essa disputa. Yara, muito obrigado também pela resenha. Estamos juntos misturados. Dividir aqui essa bancada com o seu parceiro, Luizão. Foi realmente um momento muito interessante. É até difícil. Eu acho que é uma das entrevistas mais difíceis que eu já fiz. Porque pela parceria, você já sabe tanta história que você se perde no que você vai perguntar. Eu falei, deixa o Marcito tocar o barco. Porque tudo é muito legal. Pra mim, com vocês dois, dois craques, foi facílimo. Que parecia que eu tava aqui como de alminha, no meio de amoroso e Luizão. E agradeceu, meu amigo, a gente tá aqui com a gente. Ele falou, uma das entrevistas mais difíceis é a entrevista ao amoroso. Porque eu sei tudo da vida dele. E agora eu olho pra ele e falo, gente, é difícil. Da próxima a gente vai providenciar uma Amistel a puro malte da Comebol Libertadores pra ficar melhor. É boa, é boa, é boa. Pra ficar melhor. Pessoal, então é isso. Um Glória Eterna com essa lenda do futebol. Você que tá aí no YouTube, por favor, antes de ir, deixa aí o seu like. Se inscreve no canal pra dar essa forçal pra gente. Você tá sempre acompanhando os conteúdos aqui da nova programação da Comebol Libertadores. E a gente se vê aí em próximos programas. Até a próxima. Seja feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Viva la vida, né? Viva la vida. Viva la vida. Viva la vida. Viva la vida.